É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Meu querido diário Ah, eu voltei para conhecer mais um pouquinho De um lugar que eu adorei O Museu de Ciência e Tecnologia da PUC Muito legal diário Dessa vez conheci e aprendi Sobre o funcionamento do corpo humano Logo na entrada vi o corpo de um homem E de uma mulher E quando olhei para o lado Vi um esqueleto Eu até brinquei com ele Fiz ele se mexer todinho Depois fui medir minha força Sabe, até sou forte Em seguida vi uns guris numa fila Eles estavam medindo sua altura Também me medi Sabe, sabe diário Agora eu sei como é um cérebro Um coração As principais artérias Muito legal Também fui numa sala bem escurinha Que se chama Espaço Mulher Transparente Lá a gente aperta uns botões E uma luz acende Mostrando todos os órgãos Primeiro foi o intestino Depois o cérebro O coração O estômago O pulmão E os rins Muito tri, hein? Mas sabe de uma coisa diário O que eu mais gostei mesmo Foi ver as etapas de um nenê Se desenvolvendo devagarinho Na barriga da mamãe Eu adorei a visita E sempre que eu puder Vou voltar lá de novo Bom, né diário? Por hoje era só Tchau diário, tchau